E a unha de gato, basicamente, é uma planta conhecida. Existem duas versões da Amazônia, que é a Uncária guianensis e a Uncária tomentosa. Essas duas plantas nascem em toda a Amazônia, desde a Amazônia peruana até a mais próxima do Mato Grosso, em várias regiões, principalmente em áreas de várzea de rio, é muito encontrada. É um cipó, vai escalando as outras árvores e se chama unha de gato por conta dos espinhos curvos e longos que ela tem, que são muito pontiagudos. Um fato interessante sobre a unha de gato é que, desde a década de 60, ela é considerada uma planta medicinal muito efetiva. Em 1994, ela foi catalogada como planta medicinal efetivamente num congresso sobre plantas na Suíça. Os extratos da unha de gato apresentam baixa toxicidade, ou seja, tem muita segurança em usar a unha de gato. Não precisa se preocupar com problemas do fígado, do rim, do estômago. Não precisa se preocupar no caso do uso da unha de gato. Como anti-inflamatório, a unha de gato tem a capacidade de inibir inflamações em até 69%. Num edema, usado na pata de rato, em laboratório, para verificar a ação anti-inflamatória mesmo da unha de gato também, o potencial anti-inflamatório dela chegou a mais de 80%. Então, usando unha de gato, as cobaias que foram testadas tiveram 80% de redução na inflamação. São dados fantásticos que demonstram que essa planta é um excelente anti-inflamatório para todos os tipos de inflamação. No caso da artrite, ou da osteoartrite, foi testado com humanos. E durante 30 dias, 30 pacientes que sofrem, sofriam constatadamente dessa doença, utilizaram os extratos de unha de gato para tentar atenuar os efeitos dessa artrite. E em todos os 30 pacientes, houve uma redução expressiva das dores e dos demais sintomas causados pela artrite. E não foi constatado nenhuma modificação nem nos padrões sanguíneos, nem no fígado e nem em nenhuma outra parte do corpo. Então, se você sofre hoje de artrite, artrite reumatoide, osteoartrite, artrose, qualquer problema articular ou ósseo que cause inflamação, o uso da unha de gato pode ser um tratamento excelente. A unha de gato, você consegue comprar ela tanto na forma de planta medicinal mesmo, para fazer o chá em casa. Ela vem seca, porque já que ela vem da Amazônia, eu que moro, por exemplo, na região sudeste, só encontro a unha de gato seca para comprar. E outra forma mais simplificada de tomar ela é comprar em farmácias de manipulação cápsulas de unha de gato, vem o pó da unha de gato dentro, e você toma duas ou três cápsulas por dia, dependendo da intensidade da sua dor. No caso de fazer o chá, você rala a unha de gato, ou pica bem pequeno, e uma colher de sobremesa para cada xícara de água é o suficiente. Pode tomar duas ou três xícaras ao dia, dependendo do estado da sua inflamação. Essa foi a unha de gato, uma planta fantástica, importante para a gente fazer uso dela, a gente conhecer ela de perto e fazer uso dela para cuidar da nossa saúde, da saúde da nossa família. Se você gostou desse vídeo, achou importante essa informação, dá um joinha para a gente aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica aqui nessa miniatura do lado, se inscreve no nosso canal, faz parte desse projeto com a gente. Esse é o canal Autor da Própria Saúde. Autor da Própria Saúde.